Música As Secretarias Estaduais de Saúde e Segurança Pública firmaram na temporada 2012-2013 a parceria para o serviço conjugado que une as equipes de transporte aéreo da Brigada Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU para o deslocamento rápido em caso de acidentes graves no litoral do estado Embora o serviço tenha sido lançado durante o programa Verão Numa Boa e ampliado para a temporada 2013-14 o transporte tem sido solicitado também em situações extremas diminuindo o tempo de deslocamento para 30 ou 40 minutos do litoral até a capital do estado, Porto Alegre Estamos agora conseguindo realizar com mais eficiência uma missão que a Brigada já vem realizando há mais de 25 anos que é a de transporte de enfermos e nós temos a técnica de chamar isso como missão de misericórdia Agora nós temos equipagem mais adequada nós temos tripulantes a bordo, médicos, enfermeiros com formação muito profissional então conseguimos levar a comunidade gaúcha mais qualidade ainda nesse serviço O major do Batalhão de Aviação da Brigada Militar em Capão da Canoa Ives Carlos Pacheco explica que a equipe de salvamento é composta por piloto, tripulantes operacionais treinados inclusive para o salvamento aquático médico e enfermeiro Nossa equipe é multidisciplinar desde o ano passado a gente tem trabalhado em conjunto com a SAMU e esse trabalho tem se fortalecido agora com a aquisição de novos equipamentos que o estado adquiriu no final do mês passado então a tendência é que esse serviço melhore ainda mais O serviço multifuncional realizado entre Comando Aéreo e SAMU em 2013 segundo lembrou o comandante foi preponderante em grandes eventos como o da Boate Kiss em Santa Maria onde as equipes foram demandadas diretamente e o serviço de transporte e remoção foi realizado em todos os turnos e o serviço de transporte e remoção e o serviço de transporte e remoção foi realizado em todas as equipes foram demandadas e o serviço de transporte é uma região